14 de junho, vem para o Yomitzvah. A sua presença faz a diferença. O que a gente arrecada em um domingo, muda a vida de muitas pessoas. Então, vem para o Yomitzvah, 14 de junho, na hebraica aqui do Bonfim. O Minyan se compõe de 10 pessoas. O Yomitzvah é a nossa responsabilidade como uma comunidade unida, junta, trabalhando em forma conjunta. A gente conta com a tua participação, para que assim, juntos, façamos a diferença. Yomitzvah é o dia de fazer boas ações, poder doar de parte da gente. O dia 14 de junho, aqui em frente da hebraica, estaremos saindo para arrecadar agassalhos, para fazer que o inverno seja um pouquinho mais quente para toda a sociedade gaúcha. Aguardamos vocês. Tchau. Comunidade, dia 14, espero vocês todos aqui. Vamos se mexer e vamos coletar muito agassalho, bem mais que ano passado. Estou aqui esperando vocês aqui na hebraica. Grande abraço. Domingo, 14 de junho, seja solidário. Os voluntários do Yomitzvah vão estar nas ruas para a campanha do agassalho 2015. Pratique este ato de amor, doando as roupas que você não usa mais. Nossos caminhões passarão nos bairros Auxiliadora, Bela Vista, Bonfim, Cidade Baixa, Independência, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília e Santana. Campanha do agassalho Yomitzvah. Domingo, 14 de junho. Vamos juntos esquentar este inverno.